Música Tintubers News O Rico e Lázaro Capítulo 133 Quarta-feira, 13 de setembro Rebeca explica a verdade para a exeira e diz que Joana está sendo chantageada por Zaki Zadok dá início a cerimônia de casamento Talita e Samira tentam confortar Malka Rebeca se machuca no caminho e pede para Isher seguir Joana não consegue dizer sim a Zaki e foge da cerimônia Nitoacris pede para Samuhamati preparar um creme para a beleza Envergonhada, Elga passa mal Amites defende Nebus Aradam Na fuga do casamento, Joana encontra com Isher Eles trocam palavras de amor e se beijam Isher afirma que pagará a dívida de Matias Zaki aparece e congela ao ver os dois se beijando Ravina cobra uma resposta de Matias Isher avisa que pagará a dívida de Joana Zaki diz que ele só pensa em vingança Ilana fica espantada ao saber que Elga quer casar com o Faço Zaki e Isher saem no tapa Joana fica desesperada Rabi Sares fala da morte do comerciante que testemunhou o assassinato de Shain Isher aponta um punhal para Zaki e manda que ele se afaste de Joana Urzabun diz que Saúl não deve culpar Gadas Ravina diz que Matias precisa lhe dizer a verdade Urzabun tenta explicar a situação para Saúl Tamir e Shamir ficam com medo da briga que tiveram com Larsa Chegue Chegue tenta disfarçar ao ver Zabaia na casa da Lua Isher deixa Joana em casa Arioque encontra as penhas e avisa E o Chegue Chegue voltou Larsa descobre quem são os irmãos que ele brigou Matias conta toda a verdade para os familiares Saúl sai do quarto sem ser percebido Zaki pede para falar com Beroso Matias entra em pânico ao perceber que Saúl sumiu Curta o vídeo Até a próxima Tchau Tchau Tchau